Música 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 Onde é o meu lugar, onde é o meu lugar Onde é o meu lugar, onde é o meu lugar Onde é o meu lugar Amém. 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 Eu disse de talma, mas eu falei que foi de talma, né? Eu disse de talma, mas eu falei que foi de talma, né? Eu disse de talma, mas eu falei que foi de talma, né? Eu disse de talma, mas eu falei que foi de talma, né? Eu disse de talma, mas eu falei que foi de talma, né? Eu disse de talma, mas eu falei que foi de talma, né? Então, vocês vão se chamar de comunitária. Agora, os senhores vão se chamar de comunidade. Agora, vocês vão se chamar de comunidade. Agora, vocês vão se chamar de comunidade. Agora, o secretário-governador, o do Inglês, é o governo que vocês vão se chamar de comunidade. Obrigado. O que é o Brasil? se dá pra não ser pela lei, não vou chegar e perguntar assim. Uma primeira questão eu falava sobre os outros e dirty será que os outros se consegue eu não possiso morrer. Porque os estudantes estão nunca passando. é que a uma lei a votou a liceu é a lei cor a fa a fa e que a fa a lei a votou Agora o nosso canal éửalhando um canal, nada que você fizer no canal. Ninguém vai dar um canal onde está, nós vamos alcançar um canal. Nós estamos vivendo para você. Nós estamos vivendo numa nossa catedra. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Não, não, não.